Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, como eu faço em todos os programas, ofereço um livro, nosso convidado, que eu vou lhe mandar amanhã para a Secretaria. Esse é o livro que eu escrevi durante, chama-se A Era dos Desafios, 12 grandes desafios que a humanidade terá, analisando também a evolução rápida da espécie homo sami, considerando todas as outras espécies de vida desde que apareceu sobre a Terra, para mostrar que nós vamos com uma rapidez fantástica melhorando. A história narrada de 6 mil anos atrás não é nada, um relógio de tempo, os dinossauros viveram uns 160, 150 milhões de anos, isso não representa nada o que, nesses 6 mil anos de história narrada, escrita, não estou falando antes do amanhã, etc., a evolução da humanidade, chegar a declarações de direito, direito constitucional, etc., uma evolução fantástica. Eu procuro analisar, mas analisando os desafios, e vou lhe mandar o livro a semana que vem. A semana que vem, não, amanhã mesmo o senhor vai recebê-lo. O secretário, nós estávamos conversando no primeiro bloco, e a sua experiência nesse campo, o senhor tocou, tangenciou o problema do turismo, das potencialidades do Brasil, e a não exploração adequada, e esse ponto me parece muito importante. Valeria a pena, talvez, para o nosso telespectador, da sua experiência, já que começou com as pequenas empresas, micro e pequenas empresas, eu acho importantíssimo. hoje, o que isso representa de força, é o capilar do nosso sistema de circulação da economia, eu gostaria de ouvir a sua opinião, comparando, digamos, a exploração de turismo no Brasil onde outros países, em que a indústria, chamada indústria do turismo, dá para os cofres do governo, grandes recursos, ao mesmo tempo, é uma profunda geradora de emprego, a exploração. É muito importante essa abordagem sua, porque a história do Brasil é muito uma história de desenvolvimento econômico tardio. Nós sempre chegamos muito atrasados nas mudanças de paradigmas econômicos. O nosso esforço industrial, também foi, essa proteção da política de substância de importações, foi levado muito longo, muito tempo. E nós estamos demorando muito para entender essa média indústria do turismo, nós estamos levando muito tempo. Aqui em São Paulo, a compreensão está clara, eu entendo um governador como o João Doria, que foi secretário de turismo, presidente da Embratur, e uma equipe que entende a mecânica do desenvolvimento do turismo, entende os números do turismo, já 10% do PIB São Paulo, 10% dos empregos. Tem uma potencialidade, só em São Paulo, brutal, é uma nação turística. E o Brasil é muito mais ainda. Então, não há dúvida nenhuma de que a compreensão do fenômeno econômico tem que evoluir. Eu usei aqui, eu poderia usar aqui o exemplo de Gramado. Gramado, quando se olha, 46 mil habitantes, 6 milhões e meio de turistas ali em Gramado e na região, o que nós temos? A criação de várias indústrias, além das indústrias tradicionais do turismo, como vestuário, alimentos, móveis. Então, nessa era de desmaterialização da sociedade, há uma grande tendência de aproveitamento para parques temáticos, que nós somos clientes lá fora, mas durante o governo temer, nós zeramos os impostos de importação, porque era três vezes mais caro. Quando eu falo que é atrasado, porque as políticas precisam ter reformas. O Brasil precisa de macro-reformas, meso-reformas e micro-reformas. Porque para atrapalhar, toda a cadeia está toda entupida, é comum no corpo, é a horta, veias e artérias. Então, tem as micro- e meso-reformas também, nós temos várias no governo temer, essa é uma, de retirar os impostos de importação de equipamento de parques temáticos. Mas aqui em São Paulo, nós estamos evoluindo com muitas agendas nessas direções, distritos, rotas cênicas, rotas gastronômicas, porque aí há um grande campo de incentivo econômico para toda a economia. Não falta emprego onde existe turismo, porque há um deslocamento da renda para essa direção, interno no Brasil e do exterior para cá, com enorme potencial, inclusive aqui em São Paulo. Senhor secretário, por exemplo, os nossos parques nacionais, comparando com os parques nacionais, por exemplo, dos Estados Unidos, em nível de frequência de turismo, parece que há uma diferença brutal entre os que frequentam, os que vêm de fora para conhecer, e os que vão para conhecer os parques americanos. Bom, o turismo americano começou com os parques naturais, o melhor exemplo é o Zé Colmeia, que é aquela imagem, era um desenho animado, de um urso que roubava os piqueniques. Aquilo ali é Yellowstone. Então, o turismo interno americano, ele nasce nesse turismo de parques. Hoje, eles têm 320 milhões de visitantes, nós 12 milhões, ainda que nós estejamos crescendo muito. São Paulo tem 3 milhões e nós temos um programa para levar para 30 milhões de visitantes com a concessão dos parques que já iniciou. Agora, é um atraso muito grande. A Nova Zelândia tem parques, um único parque na Nova Zelândia, com 4 milhões de visitantes. Isso ajuda não só o turismo, ajuda a educação ambiental, a consciência ambiental. E aí, de novo, aparece o nosso atraso. Nós temos cinco vezes mais área de cobertura vegetal que os Estados Unidos, eles têm 20, três vezes, eles têm 20% do território, nós 60%, quase 60% do território, e mais biomas. Então, pelo lado do copo vazio é uma pena, pelo lado do copo cheio é um enorme potencial. Não precisa faltar emprego justamente por isso. Marinas, portos turísticos, nós mal começamos a entrar nessa era na qual nós somos o maior potencial do mundo. Então, isso é que deve nos dar uma grande motivação, temos motivado aqui em São Paulo. Agora, precisa de uma política nacional, precisa de mudança de paradigmas. O doing business no turismo brasileiro é muito ruim. O doing business, em geral, no Brasil, é inóspito para o pequeno empresário, para o médio. A concentração econômica no Brasil é muito dura. Precisa abrir caminhos, precisa gerar riqueza, permitir com que as pessoas trabalhem. O manifesto do movimento de micro e pequena empresa, que eu tive a honra de ser o relator, lá atrás, dizia, o título era Liberdade para Trabalhar. Não é liberal, nem é trabalhista. É tudo. Liberdade para Trabalhar. Liberdade não é o poder fazer um CNPJ, é ter acessos, acesso ao conhecimento, acessos. Quanto mais gente estiver fazendo, porque o senhor nunca ouviu falar assim, o senhor ouviu falar certamente, mas o Brasil não ouve falar que falta empresa no Brasil. Tem pouca empresa per capita. Meia, é verdade. Mas empresa crescendo e se desenvolvendo, falta. Onde você vai ter um risco faltando empresa? Está precisando de mais negócios, mais oportunidades para mais gente. Exato. Sendo feito no Brasil por um grande conjunto de razões, mas são todas elas, no final, políticas. Eu plenamente acordo, cena embaixo. Realmente há desafios que podem ser superados, mas temos que começar. Embora muitas vezes temos resultados surpreendentes. Me lembro há 20 ou 30 anos atrás, nível de agropecuária, nós exportávamos, mas não podíamos nos comparar aos Estados Unidos. A França não tinha preocupação maior, dominava completamente a Europa, por ser na União Europeia o país que mais fornecia. De repente, a nossa agropecuária hoje se nivela as melhores do mundo. Se não for a melhor do mundo, está passando os Estados Unidos. A França hoje luta contra a questão ambiental no Brasil, mas por uma questão de não querer que nós continuamos invadir os mercados que pertencem a eles e que eles perderam porque já não têm condição de competitividade. Agora, senhor secretário, nós estamos chegando no final do programa. O senhor conseguiria, em dois ou três minutos, dar um panorama de como é que o senhor vê no momento o momento político brasileiro? Se há mais alaridos em relação aos conflitos brasileiros ou realmente o senhor vê uma real crise? Porque São Paulo vai indo bem, nós estamos sentindo que diversos segmentos da economia vão com agropecuária, infraestrutura, etc. Mas o diálogo entre os poderes lá em Brasília não está sendo aquilo que nós gostaríamos que fosse entre a harmonia e independência dos poderes que não está no artigo 2º da Constituição. Como é que o senhor vê? Bom, em pouco tempo não é medida fácil diante de um tal entrevistador, mas, assim, sinteticamente, a democracia não é um fruto natural da nossa história, é um desejo nosso, uma vontade nossa. É um desejo, é uma vontade. E a única vontade, talvez ao lado do Chile, nos tempos atuais, é um desejo, uma vontade. E ela luta contra o nosso histórico de populismo na América Latina, uma falta de maior articulação de responsabilidade, eu me palco aqui em Mosca e Pareto, teoria do establishment, a responsabilidade das elites. O sentido de responsabilidade de todas, elites em todos os sentidos, em todas as áreas. Ninguém se considera responsável pelo Brasil no nível necessário para o tamanho desse desafio. Alguém é responsável, alguém é. E, nesse momento, vai faltar muito isso. Por isso, nós oscilamos entre extremos de esquerda e direita. São varguismos, perdão da palavra, peronismos de uma outra matiz. Mas são, isso, agravados esses populismos históricos que nos assolam historicamente por uma diferença de renda, uma falta de um sentido comum. E eu vejo muito isso aqui em São Paulo. Os empresários de São Paulo doaram 2 bilhões para o governo de São Paulo para ajudar na gestão da crise. Isso é um sinal de evolução, de participação, de envolvimento que o governador João Doria conseguiu. Mas, assim, o Brasil ainda é muito mais uma aventura do que uma colônia. Eu venho de um estado de... Eu esqueço da Catarina. A aventura. Mas nós queremos outra coisa. O governo Fernando Henrique foi muito isso. O governo Temer, o Peril Temer, foi muito isso. Uma coisa francesa, com uma ideia de social-democracia, com um ideário liberal-democrata e, nas pontas, esse limite dos populismos. Então, nós estamos exatamente nesse crossroads, nesse momento em que nós temos que manejar essa saída, ao mesmo tempo que nós estamos bombardeados pelas divisões das nuvens de redes sociais. Não é uma coisa simples nem fácil de tirar da frente. Mas, o meu sentimento, para reduzir, é de que eu tenho muita fé nesse país. Eu penso que as pessoas não querem mais nenhuma coisa nem outra. Não querem. No final, líquido, tem 20% para cada lado. Quem disse que tem 25%, 25% está exagerando. Porque ambos não podem ir a restaurantes, não podem entrar numa churrascaria, não podem entrar nem num boteco meio grande. Esse é o meu sentimento. 60% quer alguma coisa nova. E eu vou lhe dizer francamente, aqui em São Paulo, nós estamos fazendo um trabalho, a economia não para de crescer, vai puxar o Brasil para frente, é uma gestão moderna e eu acho que vai ser... Eu dou-lhe dois exemplos. São Paulo tinha 250 escolas em tempo integral. Hoje tem 1.880 e vai ter 3 mil no ano que vem. Eu conheci com o Darcy Ribeiro nos CIEPS quando ele estava escolhendo terrenos lá no Rio. 45 anos atrás, ninguém deu bola. Agora está se dando bola em massa. Obras. Tem mais obras e mais privatizações em São Paulo que no Brasil. Isso tudo vai aparecer com uma alternativa. Talvez tenha outras alternativas de centro, mas essa construída em São Paulo vai estar presente a partir de março, abril do ano que vem. E aí está a minha esperança. Esperança? Não, é pelo que eu trabalho. Ajudo a trabalhar. Não adianta só esperar. Nós estamos aqui construindo essa alternativa. O senhor me deu a oportunidade e eu falei o que eu acho. O que eu penso sem atacar ninguém. Senhor secretário, agradeço muito isso. Chegamos ao fim do nosso programa. Eu também sei perfeitamente de que a discussão entre direita e esquerda é uma discussão do século XIX, nem do século XX. Nós temos que discutir governos eficientes e ineficientes. Essa é a impressão que eu tenho. Os países só vão evoluir. Nesse meu livro, Na Era do Desafio, eu coloco a futura discussão da democracia, qual é o seguinte, os governos têm que ser eficientes e não ineficientes. E a discussão de ideologias, que é corruptela de ideias, porque as ideologias são corruptelas de ideias, é algo que não diz respeito à essência da democracia, é que o povo quer governos que sirvam. Meu caro secretário, muito obrigado pela sua presença e mande ao governador, que é meu amigo pessoal, aquele abraço. Senhores telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.